A Abrams, ela foi e tem sido muito importante, ela é uma ativista já de muito tempo, que atua fortemente em algumas agendas, né? E ela foi decisiva, segundo o estudo de muita gente, para o resultado eleitoral do estado da Geórgia, né? O estado da Geórgia é considerado historicamente um estado republicano, aliás, é um berço da elite que lutou na guerra de secessão em defesa do sul dos Estados Unidos, então, dos confederados, então, assim, é um estado que não se esperava um resultado tão bom do Joe Biden quanto ele alcançou. É lógico que ainda está sob escrutínio, porque a margem de votos entre os dois candidatos é muitíssimo pequena lá e é um estado em que efetivamente, se houver algum pequeno erro de contagem, pode mudar o resultado, né? Então, pode ser ainda que o Trump fique com a Geórgia e tal, mas não é desprezível que até o momento a gente tenha considerado a Geórgia como um estado em que venceram os democratas. Só que figuras como a Stacey Abrams e outros fizeram uma campanha muito, 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 muito intensa e mobilizaram as bases e buscaram o comparecimento e tudo isso de maneira tão intensiva que o estado deu xabu, né? Foi o azarão da eleição, virou um estado curiosamente democrata. No final das contas, eu sou muito cética em atribuir a Stacey Abrams ou qualquer outro ativista, um protagonismo individual. Eu não acho que ninguém sozinho faz eleição e eu acho que às vezes há uma supervalorização do papel das figuras isoladas. Então, assim como tem ela na Geórgia, tem também, por exemplo, a esposa do Joe McCain no Arizona, né? Joe McCain era senador do Arizona, foi um senador conservador, republicano por muito tempo, veterano de guerra, ele disputou a eleição à presidência contra o Obama pela primeira vez lá em 2008, né? E perdeu para o Obama. Depois de alguns anos, ele se opôs ao Trump em várias coisas, quando o Trump já era presidente, ele se tornou uma voz anti-Trump dentro do Partido Republicano e o preço disso foi que o Trump passou a esculhambá-lo publicamente. Inclusive, chegou a dizer que ele não era veterano de guerra coisa nenhuma, que ele não lutou tanto assim, e isso feriu a opinião pública americana de maneira direta, assim, né? Para vocês terem uma ideia, quando ele faleceu, que tem poucos anos, o Trump já era presidente, né? O Trump não foi convidado, foi a única liderança política americana relevante que não foi convidada para o enterro. A mulher dele não convidou o Trump para o enterro porque entendia que o Trump tinha sido desrespeitoso com a biografia dele, com a história dele e tudo mais. E a mulher do Joe Biden, do McCain, que é essa que não convidou o Trump para o enterro, ela foi uma verdadeira cabo eleitoral no Arizona, estado que também ficou para os democratas, né? E que não estava sendo esperado e nem projetado para ser democrata. Ela foi na campanha, ela foi na Convenção Nacional Democrata apoiar publicamente o Joe Biden, ela disse, eu sou republicana, meu marido foi candidato à presidência dos republicanos, a nossa família é uma das mais tradicionais famílias republicanas do Arizona e eu vou votar no Joe Biden. Então, ela teve também um papel muito importante. Então, tem algumas estêcias pelos Estados Unidos, digamos assim, que tiveram essa função. Nenhuma delas é mais ou menos importante, elas foram fundamentais para, de certa maneira, energizar as pessoas para sair para votar. Porque nos Estados Unidos esse é o problema, você pode estar super convencido de que um candidato é o melhor, você pode estar super convencido de que uma plataforma é a que faz mais sentido, só que se você não for votar, aí a coisa não acontece, né? E é por isso que às vezes dá shabu na pesquisa eleitoral, porque você pergunta para as pessoas, em quem você votaria? A pessoa diz, ah, claro que eu votaria na Hillary. Só que no dia da votação, você saiu de casa para votar? Não adianta você apoiar a Hillary se você não foi lá votar e aí o seu voto não foi contabilizado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL